e aí a gente pode falar é o que que é obsoleto já que a gente tá falando de aprender é o que já que a gente tá falando de aprender o quenya o cindarin aí o saldo veio e me falou assim cara mas tem um material tem algumas coisas que estão obsoletas né que não é todo material que dá para a gente usar poxa mas como obsoleto se o tolkien ele morreu em 73 faleceu em 73 então é 73 para cá não deveria ter nada obsoleto né mas aí o saldo vai explicar para gente porque obsoleto e o que é obsoleto nas línguas élficas então o que acontece é que assim o tolkien deixou muito material sem edição né muito manuscrito muita e muitos desses materiais são relacionados aos idiomas né então é a informar as informações continuam sendo publicados ao longo do tempo e às vezes uma publicaçãozinha dessa desses jornaizinhos né que eu falei né os periódicos linguísticos às vezes uma informaçãozinha muda completamente a interpretação de como que a conjugação de um verbo como que é a utilização de um de um elemento de alguma partícula aí do desses idiomas e aí é isso que aconteceu assim um grande volume em 2015 né foi um divisor de águas um desses uma dessas publicações né que é o parma é da lambra um número 22 esse essa publicação ela trouxe um artigo chamado quenya verb structure né que é a estrutura de verbo do quenya depois de ele foi publicado em 15 né então em 2015 todo mundo tomou uma rasteira viu que muita coisa que eles estavam considerando não era verdade e viram que que deveriam fazer outras assunções né outras adaptações é diferente do que eles estavam fazendo né e acontece que sim a grande maioria dos cursos nem formato de livro e tudo mais foram publicados antes de 2015 eu tenho aqui até separei para mostrar para o pessoal não é mais a título de curiosidade é os livros dos dos cursos né que a gente já viu publicados por aí esse daqui é o curso de cindere do forçando gente acontece que não vamos subir o não não acontece que esse esse livro foi publicado em 2008 né então inclusive só para falar aqui para a galera que a arte letra né a editora é lá de curitiba essa arte letra publicou também as cartas do tolkien né e ela e essa tanto as cartas do tolkien quanto esses cursos aqui curso de cindere acho que coene também a tradução é do gabriel brum tá olha só para até é bom até falar tá curitiba 2014 é gabriel oliva brum é faz parte da equipe de tradução né do conselho de tradução da harper collins brasil então só para vocês verem que ele já traduzia antes da harper collins chamar ele ele já tinha conhecimento e assim o gabriel o gabriel ele é uma grande referência nos idiomas também na época que eu participava mais ativamente do fórum da valenor o gabriel era assim o centro ali da das informações né ele usava usava ou ainda usa o nickname ele tílion tílion e aí ele manja muito muito mesmo né para traduzir o curso inteiro né então acaba absorvendo alguma coisa né mas já tanto cara que ele é um dos mentores aqui do canal né ele já apareceu uma vez aqui no canal quando eu fiz a live eu fiz sobre o os 20 anos do da valenor né e aí eu trouxe ele trouxe o fábio betega o reinaldo é esqueci outro membro é outro criador ali né fundador da valenor trouxe a galera e o gabriel brum tava também e ele toda vez que tem uma dúvida muito extrema assim tipo um negócio hard mesmo aí eu chamo ele né apelo para os universitários que quando imagina você traduzir um livro desse cara tipo tantas palavras né eu tenho intenção né aí é novidade aqui né para o pessoal que tá na live novidade eu tenho intenção de traduzir esses materiais que são mais modernos né foram publicados depois de 2015 é para o português também disponibilizar de graça lá no meu perfil então eu vou abrir assim uma uma gramática básica de elfico do quenna e do cindere e vou deixar lá disponível pessoal né coisa básica né não vai ter o nível de profundidade de um livro dessa grossura né que é de quatrocentas e vinte e oito páginas então eu vou deixar uma coisa mais enxuta né uma coisa mais objetiva então a gente vai aguardar em esse material aí vou fazer vou fazer esse aqui é o outro livro também pode subir de novo a musiquinha do 2011 é o curso do helg falstangler que é o autor do site da lambion mas é baseado em informações de antes de 2015 então a gente considera ele o gabriel brum também de novo na editora arte e letra todos de 2015 para trás não é 2014 edição que eu tenho aqui outro 2011 e aí tudo isso daqui que a gente faz que não é possível que não sirva para alguma coisa olha fica bonito na prateleira né não mas faz uma mudou todos os padrões não é possível não não então é isso que eu ia falar é apesar de serem obsoletos os cursos são muito bons muito didáticos né principalmente o curso de cindere eu gosto muito dele eu fiz um resumo dele no caderno meu aqui eu estudei todas as lições e anotei é interessante que esse curso de cindere ele ele mostra não só gramática mas também a escrita né olha só tem muita coisa em tengor né então ele é muito interessante e a diferença no cindere do que a gente vê hoje em dia não é tão não é tão grande assim alguns elementos algumas partículas descobriram que não queria dizer aquilo mesmo tal mas no geral a utilização do idioma é tá muito bem feita né nesse curso né até porque foi feito por pessoas que manjam assim num nível estratosférico né sim mas hoje então a pessoa quiser ler vai quiser se adquirir esse livro esses livros aqui não seria recomendado é se você quiser já sair aqui tendo um pouco mais de certeza né assim de que você não tá escrevendo nada que seja é questionável né você é melhor você começar pelos materiais em inglês mesmo né e principalmente pelo eldamon e a gente tem dois outros cursos né que são já seguindo esses padrões mais novos você falar desses cursos dos materiais de estudo então galera curso aqui ó de quênia né curso de cindere estão obsoletos né no sentido de porque teve essa publicação né l da lamberon 22 aí se falei certo é l da lamberon falou mas faltou uma palavra é parma ela dá uma arma que é a arma que significa livro das línguas dos elfos olha aí o parma l da lamberon do número 22 saiu em 2015 e aí trouxe ali muitas coisas que a galera não sabia que estão nesses livros aqui de forma obsoleta né então trouxe uma atualização são materiais que descobriram materiais novos que descobriram de tolkien tipo rascunhos coisas assim foi isso exatamente aí caiu por terra todos todos os complementos que a galera fez é isso não todos não né assim alguns deles acabaram vendo que que não era bem como imaginavam né esse foi o mais significativo quebra os quebra os complementos o que a galera fez não quebra o que tolkien já tinha escrito antes que aparece os anéis e tudo mais olha eu não não vou afirmar categoricamente não porque o toque ele ele caía em contradição em algumas coisas né assim inclusive as versões das histórias dos personagens né tudo mais às vezes o toque criou duas versões né de duas formas de se se conjugar algum tempo verbal ali e não ele não teve tempo de de cercear algum deles né de falar assim ah não isso aqui não acho que eu não vou usar e esse aqui eu vou adotar como oficial né então às vezes o que acontece é que os linguistas consideram o material mais novo aquele que seja mais provável de que ele assumiria como verdade né então eles levam em consideração essa essa variável né da do ano de publicação do material quando que ele escreveu né esse rascunho esse manuscrito e tal só que é um trabalho de de formiguinha né os caras vão lá no detalhe da coisa pra então o 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